Salve! Saudações senhoras e senhores! Diretamente da zona norte de São Paulo, Brasil! É isso mesmo! Brasil! Pra ilha mais famosa do planeta! Sou camarada imensida, chega agora a bordo da nave, laboratório, fantasma por aqui, Zé! Aperta o cinto e vem com nós, que a viagem vai ser da hora! O Zé Fofinho, ué! O Zé Fofinho só pode falar, mas o mundo todo pode ver, onde tiver, onde bizarro, nós sempre vai ser! O Zé Fofinho só pode falar, mas o mundo todo pode ver, onde tiver, onde bizarro, nós sempre vai ser! Tipo assim, a pampa de tanta fofoca, tamo na rua dando um salve, é tipo a Donirã, saudosa maloca, canta pinta e conta as notas, zica, brilha e foca, espanta os filha das intrigas desses pipoca! E se arruma, sorri e acostuma, ganha grana, só pra mostrar que grana! Nenhuma é pela arte, não pelos premium, pisa na raiz, seu site, faz sua parte! Vem, mantém a raiz, tipo gêmeo, nós quer carrão e mansão, Jão! Por que não tá bem patrão de avião, Jão? Por que não quer opção, quer salmão, Jão? Por que não ser feliz, pisa ali, por que não se no choro, foi nós também, por Deus! Paz, hoje é esfriando a cabeça, aquecendo a nave com a mente fétil, a mil tipo um projétil, é tio! Mete o louco que estouro, pra nós é fogo e as gola, polo de listra, sinistra! As lupa preta, vrá, e os cordão à vista, vim deixar claro, que eu sou escuro, tesouro raro, num jogo duro, mas tô em campo, campo! E os verme tremem mais, rico tecnobrega, da gavia marampo, orgulho preto, sorriso afronta, mas não é melhor nem pior, e nem da sua conta! O Zé Fovinho só pode falar, mas o mundo todo pode ver, se tiver onde pisar, mas sempre vai ser que é! O Zé Fovinho só pode falar, mas o mundo todo pode ver, se tiver onde pisar, mas sempre vai ser que é! É isso mesmo? 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 Vamos voltar ao início Não escolho fazer rap, não, na moral, o rap me escolheu porque eu aguento ser real, como se faz necessário tiozão, uns rima por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão, sou porta-foste que nunca foi ouvido, os esquecidos lembra de mim porque eu lembro dos esquecidos aí, tipo embaixador da rua, Só de ver o brilho no meu olho os faltos já recuam E os cordeiros em pé de louco gritando que tá pronto Eu vi, não há de pegar o dinheiro igual faz ponto Aqui tem meu confronto e se me dá um desconto Aí, caminho nas calçadas sempre, nunca te vi Enquanto os notários se acham, os valores se pegam Só pra pra quem tem falta, eu sei isso pra mim não serve Não mano, não tô com os M panguando Montando as técnicas, os moleque tamo trampando Curando as leis, um bagulho eu sei Já que o rei não vai virar humilde, eu vou fazer um humilde virar rei Entenda nesse instante, essa cerimônia marca o começo do retorno do império achante A tabaco vão soar como tambores de guerra Meu exército marchando pelas ruas e terra Pra tirar medalha dos canárias sem aura boa E triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa Mas quer mulher sim, quer um dinho também Quer ver nossos neguinhos lá, vivendo bem Só quer ir pra mim, a luta vai além Quem pensar pequeno em mim, tio, vai morrer sem Não pode ser mais que alguém, não só sair da lama Os que caiu foi porque confundiu respeito e fama Na minha cabeça, não existe equívoco a menos O jogo é sujo, vai ganhar mais quem derra menos Eu fiz meu próprio caminho, o meu caminho me fez Não é qualquer dinheirinho que vai tirar lucidez Que eu carrego na mente, tio Segunda chance é só no videogame, então é bom ficar ligeiro, viu? Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, século, a glória Usa o meu trunfo, irmão, batua, 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 batua São tribos, inimigas, exércitos e fronteiras São guerras, são milhas quebradas, são ruas e ruas Virando, tem cheiro e se tomar Nós vai comprar Quer olho por ouro, dente por dente Esses moleques arrastaram, causaram Derrubaram a moto, bateram nos carros, tretaram castia Zarparei, festa é festa, fica na faixa Tem mano que bebe demais Não esquece, é mais homem que o outro, termina Embaixo do jornal das mina, dançando e do nada um está Ficou tipo um rinha de galo, um mapa de ganso E uma quebrada, só ratos cinza pisando no carro Irmão, é osso, tô ligado Não tô aqui de advogado Se trauma um irmão no apetite, é o seguinte A zeda, é embaçado E então, merece um sumário tronto Um mapa de filha da puta Tinha que ser de exemplo mesmo Pus pico pensando a conduta Então qual vai ser? Fala pra mim Cobra pesado os moleque assim A mesma história de sempre que a gente parece que isso nunca vai ter fim Quebrada é quebrada, vários com bate-mão Cada um faz sua parte, vou falar pros cê Eles tem que aprender Tem mano que não tá pra debate Então, tá na razão mano Pega a visão que eu tô te passando E qual parte dessa história não era só nós que tava assim? Então são tribos, inimigas, incestos e fronteiras São guerras, comidas, quebradas, são ruas e ruas Virando trincheis e tromba Mas vai comprar Que é o outro outro que te promete A chave é quente 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 A chave é quente 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 A chave é quente Muriquinho pequenino Muriquinho pequenino Por conta onde vai Por conta onde vai Por conta onde vai Ninguém errou no bolso, meu gosto todo congelou Foi antes do show, antes do show, bem antes do Tava com meus bro, antes do hype, enfim, show Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou Eu sei que não foi só Era um bom saco, mas fiz a fé ecoar como catedrais Sacro igual corais, tubarão morais de saberes orientais Meu cântico fez do Atlântico um detalhe quântico Os quiminos temporais, vozes ancestrais Não se mede coragem no tempo de paz Caminho sob as águas da mágoa dos tango Aqui com essas regras que me impuseram Era um nada, hoje eu paro infinito Me sinto tipo a invenção do zero Não sou convencido, sou convencente Vê na rua que a rima fizeram Pra base na pasta, um dão, arrasta, milhão, regata Boa, um, um, afasta, pasta, mente arrasta Recalibra, um, um, igual cineasta Eu busco a festa, eu busco a festa Mira a teta, mando o c***, mando o c***, massa Eu decido se cês vão lidar com o t*** Mas se vão lidar com o c***, ouro tipo asteca Vim da vida seca tudo Era o Saara, o Saara, o Saara Abundância, merda, tipo Sou Thomas Sankara, tem cara e repara Pique recém-nascido, secado de c*** Mescla de Vivara, Guevara, lepara Minha caneta tá f***, com a história branca E o mundo grita, não para, não para, não para A teta, cara velha, nessa cara velha, sério, parabéns Tem cara, sério, perspectiva Eu subo, quero tudo, eles chamam de conceito Eu penso que joga um jeito, pega a mão de s*** Falando através dos manos Sou eu, mirando e matando Só quem gritou, bote pela morte, saca Que nunca foi forte Meto terno por diversão É subalterno ou subversão Tudo era inferno, eu fiz inversão A meta é o eterno, a imensidão Como a belha se acumula, só da telha Eu pastorei a negra, o velha, que bagulho dispersa Polinização, bauta, conversa Até que nos chamem de colonização reversa Diz-se Um tem dor que perdurará Muito ódio perturbará A missão é recuperar Culverá e empoderar Já foram muitos anos na retranca Mas preto não chora, mas não levanta Não implora pinhar a bandeira branca Não cansa, garganta, levanta, esmerganta Atenção, é nossa ascensão Opressão Não tem outra opressão Até tá tudo em braço, os limpos sem sabão A partida agora é papo reto sem judei Olha direto nos olhos do preto sem judei Dizem que eu fui zé, é meca pra mim nem tu me sai Cheguei, é rimai, é ganhei, é correi Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte E sempre que está onde eu tô Vamos onde eu não confio em ninguém Não, muito menos o Dinheiro no bolso O negócio tudo congelou Foi antes do show Foi antes do show Nem antes do Antes do Com meus bro Antes do hype E sempre jogo Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte E sempre que está onde eu tô Moriquinho pequeno As vases dos ancestrais Moriquinho pequeno Por algum Da onde vai Eu sou Não sei se tu peça, não sei se tu peça Não sei se tu peça, não sei se tu peça Não sei se tu peça, não sei se tu peça Não sei se tu peça, não sei se tu peça Nada vai, certo? Eu sei, cansa Quem morre é o fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é o equilíbrio Entre nosso martírio e a nossa fé Foi conta a migalha nos escombros Lona preta esticada, linchada no ombro E nada vim, nada enfim recria Sozinho, com a alma cheia de mágoa E as panelas vazias, irmão, sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some de costume No máximo é um sobrenome Eu sou o terror dos clones Esses boy conhecem Marte, nós Conhece a fome, então Serra os punhos, sorria Jamais volte pra sua Quebrada de mão e mente vazia O seu martírio de onde estou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levanta e anda, vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Mas esse aqui vai Esse sonho te traz Coisas que te faz É o que te faz Então levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Somos maiores Somos maiores E anda e anda E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro 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 Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome O aputre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano Eu sou mais que essa Corpo, mente, alma Um tipo a Ayurveda Estiluado eu morro No meio das pedras Na trama tudo Drama tudo Som drama tudo Com cama Se afastar da lama Enquanto inflama o mundo Sem melodrama Busco grana Curso Capulana As katanas busca nirvana É o recurso É o mundo cão Pra nós perder Não é opção certo De onde o bento Faz a curva Brota o pato reto Não deixo quieto Não tem como deixar quieto A meta é deixar três Shonken E o de nós sem teto Vai! Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Se deu o que der Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Que ótima razão É isso É isso Figurinha premiada Brilho no escuro Desde a quebrada Vulso De gorra tudo Morros camarada Tudo De peça no fogo Os piores impulso Só eu e Deus Sabe o que é não ter nada Se expulso Banholinhas no mundo Mas já quis Sem o do Nossa vida não vai A de um cachorro triste Hoje cedo Não era um hit Era um pedido de socorro Mano o rock É igual tumor Envenena a raiz Onde a plateia Só deseja ser feliz Saca Como a presença aérea Onde a última tendência É depressão Com aparência de férias E as vovó diz Odiar o diabo é mó boi Difícil é viver no inferno Que vem à tona Que o mesmo império Carnalha Que não te leva a sério Interfere pra te levar a lona Então repede e diz Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Elas são coadjuvantes Não melhor figurantes Que nem devia estar aqui Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Tanta dor, barro, sabão Sabe o que resta de nós Alvos passeando por aí Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência Roubar o pouco de bom que vivi Por fim, permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem É o pior dos crimes É dar o troféu pro nosso algoz E fazer nós sumir Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro É isso Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Seguindo em frente Tenho sangrado demais Levanta a cabeça Tenho chorado pra cachorro Entendeu? Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Mas esse ano eu não vou Se Deus quiser Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Satisfação, senhoras e senhores Nossa nave decola Se despedindo nesse momento Se o camarada é vencido Se vai agora A gente se encontra por aí Nesse mundo é um louco Segue Aqui na ilha ou fora dela A rua é nóis Valeu, forte mais Laboratório fantasma Se despedindo por aqui Vai Segura Até a próxima Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou